A festa dos idosos, hoje dia 1º de outubro, dia do idoso, é isso que estamos fazendo aqui, a TV Estumano está fazendo a cobertura, deixe seu like, participe com a gente, é a TV dos movimentos sociais, das festas religiosas, da cultura, então você é o nosso convidado especial a vir dessa festa que é a TV Estumano ao vivo para você, mostrando tudo com exclusividade. Vem que vem galera, porque aqui estamos vivenciando o dia do idoso, dia nacional da pessoa idosa, a terceira idade está hoje comemorando esse dia todo especial na comunidade de São Tomé, Vila de Porto Grande, vem para cá, segura aí porque tem muita apresentação, tem comemoração, alegria, estamos ouvindo a palavra de Deus, tudo aí, é um momento realmente magnífico, tá? Então vem com a gente, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever na TV Estumano, vem que vem galera! Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz, O Senhor esteja convosco, Ele está dentro de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Marco, Glória a vós Senhor! Saíram da sinagoga e foram logo para a casa de Simão e André, junto com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com fé, e logo eles contaram isso a Jesus. Jesus foi onde ela estava, segurou sua mão e ajudou a se levantar. Então a fé até deixou a mulher, e ela começou a ser filhos. Palavra da salvação! Glória a vós Senhor! Hoje é um dia de muita festa, né? Festa dos idosos, aqui em nossa comunidade, graças a Deus. Também nós temos aqui visitas, né? Outras pessoas ilustres aqui das outras comunidades, outras vilas também, para a gente conosco. E devemos dar uma salva de pão bem bonito, né? Louvar a Deus pelas maravilhas dos encontros nesse dia do idoso. O dia do idoso é um dia especial e reúne um dia de muita experiência na nossa vida, na nossa comunidade. É um dia que nós damos a grata alegria de contar com pessoas de muita experiência, de muita maturidade na vida e de muita sabedoria também. Porque aquilo que está escrito na Bíblia, né? Os cabelos longos, os cabelos brancos, eles expressam realmente muita sabedoria e muito amor de Deus, né? Então quem tem cabelo branco, os idosos, eles têm automaticamente muita graça de Deus na sua vida. É uma sabedoria que não é a ciência, né? A sabedoria de Deus é aquilo que nós adquirimos com a experiência, com os tempos vividos, a sabedoria da prática, né? Da vida, pelos anos, às vezes, erramos. Vocês, na verdade, né? Pelo que passaram, erraram, mas também acertaram. E aquilo vai ficando na nossa memória, na memória de cada um de vocês, principalmente os mais idosos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor Paulo. Outros agora vão falar. A Dona Rosa aqui. Eu achei que ele é pé neto por aqui, né? Rapidinho. Eu estava para a escola, na verdade, mas nós estamos gravando um pouco aí. Depois, quem quiser dar uma palavrazinha aí para a TV Estumano, que nós gravamos, né? Nós estamos no canal no YouTube. Vamos estar transmitindo depois aí para vocês, tá? Obrigada, Diácono. Esse aqui é o nosso Diácono Messias. Quem não conhece, né? É o Diácono da nossa comunidade. Ele chegou meio atrasado na filmagem, porque ele estava para a escola trabalhando, né? Mas já está por aqui a TV Estumano também, ao vivo, aí transmitindo a nossa programação. Hoje nós viemos para falar de alegrias, né? Memórias vivas que os idosos, cada um, têm no seu coração. Mais alegria do que tristeza, né? Tem ou não tem? Tem! Sim ou não? Sim ou não? Tem! Não está muito fraco. Não tomaram café, não? Não, não. É dia de alegria? É! É, né? Então, é esse dia de alegria que nós temos que nos motivar a cada dia, tá? Nós temos que nos motivar. Olha, esses jovens aqui, vejam quanta alegria, né? Nós estamos sentindo em Deus aqui, porque nós precisamos fazer diariamente esses laços de amizade. Então, envelhecer com qualidade de vida é muito importante para cada pessoa. Não só para o idoso, não só para o idoso, mas para mim, para o jovem, para toda a sociedade, o envelhecer deve ser uma prioridade. Porque se a gente começar a cultivar o nosso coração e também entender que todos nós estamos a esse caminho, né? A gente vai também cuidar do idoso, vamos cuidar do grupo, vamos cuidar das pessoas que precisam, porque nós um dia, né, brevemente já vamos estar lá no lugar também. E nós não vamos querer ser maltratados, não é isso? Vocês, deixa eu entrar bem aqui, filmando ali, escuta aí, vocês vieram ajudar aí naquele, Jeremias? Vem, sim. É, vieram ajudar aí os idosos, né? Vimos ajudar os idosos e dar uma ajuda para eles aí, né? O professor Carlos que conversou com nós e mandou ele vir dar uma ajuda aí para eles, avisando, né? São idosos. E aí, estão gostando aí de ajudar aqui, dando assistência aí para os idosos? É, a gente está dando assistência aí. Vai ter uma hora que... Como é teu nome? É Sunday. Sunday. Tem quantos anos? Tem 18. Tem vó? O vô? Não, infelizmente. Pois é. Aqui tem muitos idosos, né? A gente tem tudo no cuidado, explica as coisas para a gente, né? Eu tenho alguém assim idoso na tua casa? Idoso lá em casa? Não, não tem. Mas é bom te ajudar, né? Nessa parte aí, né? Te dar essa assistência aí. Pensa desse jeito. É, que o professor Carlos deixou para nós, né? Está ajudando aí em qualquer coisa. Os seus pais. Valeu aí, obrigadão aí. Vamos aqui na cobertura do evento, do grupo dos idosos, né? Estou fazendo aniversário hoje. O pessoal que está acompanhando a gente. Obrigado pela participação. Vamos conversando com o pessoal que estão acompanhando aqui. É, só uma palavrinha aqui, rápido. Ali, para o TV Estumano, né? A senhora é uma das responsáveis aqui. Jona Gacumar, aí estão tudo em verde e branco, né? Isso mesmo. Hoje é um dia muito especial, né? Para o nosso grupo, especialmente para o grupo Siriá, né? Que vem representando. Siriá significa sociedade de idosos vivendo e incentivando amizades. E o lema, é, eu estava dormindo e vieram me acordar. Porque, né? A gente sabia, a gente via que os idosos da nossa comunidade não tinham nada de uma atividade voltada para eles, né? E vendo essa necessidade, nós começamos a reunir e pensar nessa qualidade de vida, né? E aos poucos nós fomos começando a fazer. Convidamos as outras pessoas. E aqui estamos hoje, né? Comemorando já 11 anos do grupo. O grupo Siriá já tem 11 anos. E envolvendo os outros grupos, né? Que vêm. Hoje nós estamos com o grupo da Vila do Carmo. O grupo Lírio do Carmelo. E os alunos do Modular, né? Que foi a convite do professor Carlos. E ele enviou os alunos para interagir nesse momento, né? Porque a gente sabe que isso é muito importante na vida do idoso. Tem um jovem ao seu lado para... Para que ele possa viver mais feliz, né? Com a ajuda de uma pessoa mais nova. Muito bem. Nós estamos fazendo aqui, gravando uma reportagem aqui com o pessoal aqui da TV Estumano, né? E depois nós vamos estar transmitindo, fazendo uma homenagem a vocês. Vocês podem acompanhar aí. Tá? Quando... Vem aqui o pessoal lá da Vila do Carmo, alguém para a gente apresentar aqui. Vou dar uma palavra. Quantos vocês estão aqui? Até que hora vai ficar a programação? Nós começamos 8 horas da manhã, né? Com a acolhida. Com as meninas ali que estão... O pessoal aí da equipe da beleza, né? Que estão aí preparando as idosas. Passando o batom no rosto, fazendo penteado. Então, toda essa equipe aí está nos ajudando. As voluntárias que estão aqui conosco do nosso grupo. E o grupo da Vila do Carmo, né? Que vieram hoje a brilhantar essa manhã. E nós vamos agora continuar até o meio-dia, tá? Vamos terminar o nosso momento de oração. Vamos fazer a apresentação dos grupos. Vai ter o desfile, né? O desfile da primavera, das idades de 60, 70 e 80 anos. Daqui a pouquinho vai ter o siriá, o carimbó, né? E muita animação ao som do ratinho do arrocha que está aqui. Fazendo essa manhã ficar mais bonita. Muito bem. Vamos estar acompanhando, então, aí. Tá? Tudo certo aí. Vocês vieram quantos de lá da Vila do Carmo? Olha pra ali que vem lá. Bom dia. É, nós viemos hoje. Nós estamos 16 pessoas, 16 membros do grupo. Mas nós somos 28. Porém, tem muitos que estão doentes. Tem outros que estão viajando, que não puderam vir. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui pra honrar esse convite da nossa amiga Rosa Estumano. Tudo bem. Obrigado e parabéns também por estar conosco aqui, tá? Pessoal da Vila do Carmo. Pode ter que ter todos vocês. A senhora é uma das colaboradoras também aqui. Ajuda aí dançando, fazendo tudo com o teatro, né? Os idosos. Você sente feliz, assim, de ajudar no grupo dos idosos? É um prazer imenso, né? Hoje é um dia muito feliz pra mim, né? A partir de eu não participar, né? Logo, logo no início do grupo, mas logo após eu continuei, né? E tô até hoje, né? Fazendo parte desse grupo. E é um orgulho imenso pra mim fazer parte desse grupo, né? Participar junto com essas pessoas que têm experiência de vida, né? E com eles a gente aprende também, né? Aprende muita coisa, né? Eles nos ensinam, né? Porque, como dizem assim, não há velho. Dentro de cada pessoa idosa, dentro de cada velho, existe um jovem. Aquele jovem que sorri, que canta, que dança, que brinca, né? Então, eu me sinto feliz e também quero parabenizar, né? Todo o grupo e todos os idosos do mundo inteiro. Muito bem. Obrigado aí também pela participação. A paz aqui é com a Maria Lucinha fazendo aí a cozinheira do grupo dos idosos hoje. Parabéns aí. Estamos fazendo aqui. Cobertura aí. Os netos aqui. A minha vizinha. Minha vizinha, Thais, a senhora tá aqui por aqui. É, dê um alô pro pessoal aí que tá comemorando o Dia dos Idosos. Bom dia, galera. É um prazer estar aqui. Eu tô um pouco rouca. Perdão a palavra, né? E é um prazer estar sempre olhando esse evento maravilhoso com cuidado com os idosos. E em especial a minha madrinha que tá junto. Puxar saco da minha madrinha, né? E a vó do neto. Tô na Raimunda. Aqui, João Balalina. Adoro. Quero dançar no meio desse povo. Falou. Rapaz, o pessoal que tão aqui acompanhando. Alô, Tia Maria. O gato tá feliz de tá participando hoje aqui. Tia Maria Ubalda. Tô feliz, sim. Quer mandar um alô pros seus filhos aí que vão assistir a senhora aí na TV estumando ali. Fica à vontade aí. É, mandar um alô pro Paulo Vito, o Maquelli, o Maicon, a Fernanda. Estão todas em Paraupeba. Estão à escuta, né? Tá bom. Obrigado aí. E também meus filhos que tão aqui na vila, né? O Francis, a Luciane, o Ana Zildo, o Fábio. Todo o povo de Deus aqui do Porto Grande. Meu esposo, Antônio Paz. Obrigado, tá? Tia Regina. Tá feliz de tá participando hoje aqui por aqui? Tô demais. Tá muito bonito, muito alegre. E que Deus nos consiga sempre essa alegria e que nós vivamos sempre com as nossas famílias, meu esposo, meus filhos, meus netos, minhas noras, a família toda, né? E a nossa comunidade e o nosso diácono, né? Tá bom, obrigado a todos. Dando um alô pro nosso vizinho que tá aqui, o neto que é neto da Tia Raimunda, né? É, estou comemorando esse dia aqui todo especial, pode mandar um alô também aí, pode ficar registrado aí na TV Estumana aí. Bom dia, é um prazer estar aqui junto, novamente aqui na nossa vila querida. Tempo longe, mas assim, é gratificante vir e ver o movimento que tá, tá bom, tá bonito aí, com esses idosos maravilhosos aí, um mais bonito que o outro, um mais jovem que o outro, e é desse jeito. Estamos por aqui. Tá bom, valeu aí, obrigado pela participação. Vem cá, vem cá, só dar um alô especial aqui, o pessoal que tá acompanhando. Estão felizes de estar ajudando hoje aqui nos bastidores aqui do Dia dos Idosos? Sim, é uma experiência nova e é uma coisa que é bom pra gente, né? Porque a gente tem que dar importância para os idosos, e é isso. Como é teu nome? Cauã. Cauã, obrigado, Cauã. Rapaz, eu soube que vocês estão fazendo a maquiagem aqui dos idosos, né? Quem é que tá trabalhando aqui no negócio da maquiagem dos idosos aí? Olha, sou eu e mais algumas meninas do Modular que vieram aqui ajudar a gente. Como é teu nome? Evelyn. A Evelyn, jovem Evelyn, aqui estão ajudando na questão aqui da festinha do Grupo dos Idosos, né? Vocês estão felizes de estar ajudando aí, dando suporte aí? Olha, eu me sinto bem feliz de estar aqui, né, presente, ajudando as pessoas da nossa comunidade, os idosos principalmente, dar um dia de felicidade para eles, né? É, me sinto bem feliz. E o rapaz aqui, como é o nome dele? Devaldo. Tá participando também aqui como aluno aí do projeto aí? Sim, dar uma ajuda para os meus colegas também que vieram. Parabéns aí, viu? Muito bonito aí a organização, tudinho. Agora vamos ter a companhia do pessoal da Vila do Carmo que vão se apresentar aqui. É isso, pessoal. Pessoal que estão acompanhando aí, ó. Uma felicidade aqui, tá bom? Vamos tentar falar com mais gente. Ei, gente, olha lá. Que tal, senhoras? Que tal? Tem pessoal aí em todo lugar. Agora vai quebrar o siriá, meu patrão. Atenção, senhoras e senhores, público presente, agora com vocês, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Grupo Lírio do Carmo 2024. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. Atenção, senhoras e senhores, o Grupo Cultural de Vila do Carmo. E não há 수 não, não há sujeiro de jeito nenhum de você falar no nosso teu tempo. Conteiro, funciona, fazendo, 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 fazendo com esse tempo. Apois, ao meu narra, tá prosмоção, futbolismo vou chamar do seu tempo, Música 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 Tudo bem. Como é seu nome? Josi Leite. Josi Leite. Vila do Carmo. Hein? Da Vila do Carmo. É, da Vila do Carmo. Parabéns, viu? Obrigado por estar conosco. Como é seu nome? Joana Leite. Joana Leite. Conhece lá. A gente está aqui hoje nessa grande festa nossa, dos idosos. Obrigado. Nós somos jovens. Jovem! Ei, Tua Regina. Que é Tua Senhora? Ei, Dona Leite. Que é Tua Senhora, Dona Leite. E a perna está boa aí agora. Estou na paz, estou na paz. Estou na paz. Ei, moleque. Olha aqui os jovens aqui, eles estão misturando conosco agora. Eita, Dico. Vamos lá, Dico. Vamos lá. Viva o Carmo. Viva o Carmo. Viva. Viva o Carmo. Viva. Viva.